Música 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 Olá! Ai que coisa mais programa de infantil E hoje estamos aqui com o Eu sou o Juan Guimarães Eu to ai gente, eu to ai fazendo o que? Fazendo qualquer coisa, entendeu? Se você quiser saber o que eu faço da minha vida Vai lá gente, saber que eu não vou ficar aqui dando teste No canal dos outros 5 horas de vídeo Pra que? Estamos com o Gabi, de novo De novo! Teremos o surubão do bicho Que isso gente Porque sem putaria não é bicha melhor Não Música 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 Deixa eu levantar o peito, eu sei, vai foder vocês. Tá difícil mesmo, gente. Podia estar pior, podia estar nu aqui na Praça de Paris. Então, ó. Tiago gosta de baixinhos, peludinhos, barbudinhos, ursinhos e geeks. Que que são geeks? Passou os nerds. Falou que sabe jogar um Xbox que tem um Pokémon GO baixado no telefone e que usa um 0,75 grau em cada olho. Ah, isso daí, isso aí é acendedor de PC pra mim. Tem que usar aqueles óculos enquadrados, carinha de homem que usa terno, sem terno. Ela fica louca. E o seu? O seu? Não, agora tá, de que ela já tá na cor da falação. Bicha, o seu são idosos que tá com pensão. Seu cu! Bicha, bicha, vamos falar a verdade. Bicha, bicha, passou. Tem cara que tem o INSS, só tem até cabeça, cara. É verdade. A pressão arterial tá um pouco elevada? Não, não. Não, todo mundo sabe que eu gosto de 85 pra cima. Mentira, louca. Barbudo, peludo, careca, urso, cara de quem vai tá na minha cara, de motoqueiro. De easter rider, de quem vai me roubar. Entregador de pizza, essas coisas. Sabe Lana Del Rey, clipe da Lana Del Rey? Então, mano, passou. Tem cara de que não presta? É os bós que eu gosto. E você? Eu, é mais fácil eu dizer o que eu não gosto, que é esse negócio dos bombados. Eu acho. Você não gosta? Não estica a coisa do bombado, do pleba, que ele vem vindo aqui na praia, andando. Aquela coisa meio King da Barbie, né? Já me dá uma irritada, entendeu? Primeiro que eu não gosto de gente muito bonita, muito arrumada, muito feliz. Eu tenho esse problema. Eu também tenho isso. Eu gosto de gente o quê? Uma pessoa mais deprimida, uma pessoa mais normal, uma pessoa que tem o buchinho quebrado. Uma buchinho quebrado. Melhor definição, gente. Buchinho quebrado. Até porque a gente não é um bando de Barbie na caixa. É, é, é. Gente, que buchinho dobrado é mais gostoso. É, gente, porque já dizia meu pai, o buchinho, o buchinho, o buchinho, tem uns dobrados. Eu adoro quando o buchinho encosta aqui. Ai, olha, eu vou fazer a badiane. Sabe quando ele dá aquela encostadinha aqui? Meu pai dizia, buchinho é amortecedor de linda. É, ai, que delícia. Quando tá no taki-taki-taki, você encosta. Gente, eu vou... Para de me expor. Para de me expor na internet. Ô, gente, é, 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 é borracha sim, cara. Não dá pra ver, peraí. O que eu posso fazer? Tem uns que tem um cu mais favorecido. Outros precisa botar uma espuma. Fez a chuca. Chegou na casa do bofe, a chuca desceu. Defina um incessantimento. Fala o que a povo fez em uma rabunda. Caralho! Eu vim aqui preparado para dar uma palavra de Jesus. Uma palestra. Uma palestra. Então, a gente falou sobre água de chuca, de repente. Não, tá, qual é? Chegou na casa do bofe e a chuca desceu. Fez a chuca lá, ficou uma hora, olha lá. Vá, 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 vá. Chegou na casa do bofe, você me tirou a água toda, viu que o bafo desceu. Não é pensado nisso, né? Gente, é pra definir a sensação no momento? É a morte, ou sei lá, o que você faria? Ah, eu sou tão mais prática ou eu sou uma vadia? Não sei se eu falo. Ai, mano, já interditei a parte de baixo, eu vou arrasar no boquete. Vou fazer o cara ficar doido. Mas toda cagada mesmo, dá uma lavada antes. Vai fazer igual o cara lá do... Não, porque só se eu sentir que a chuca desceu, é lógico que eu já vou ter ido pro banheiro, já vou ter me limpado. Não sou daqui. Mas se a chuca desceu na hora, quando eu tava em cima, na cor da montação. Aí ela tá aqui no boi. Ai, gente, eu não sou capaz de opinar. Desceu aquele caldo, um feijão. Tirando o lance do sofá branco, desde 1912. Essa história é contada. Eu nunca mais faço um cheque. 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 A hora que eu puder tirar num copo e tomar, tô pronta. Gente, e agora? Não, tirando água de chuva, o que é pior, você tá com vontade de dar um peidinho e o boi tá querendo te dedar. Você tá com vontade de te dar um peidinho e o boi tá lambendo no teu cu. Ai, caralho! Por que posso contar, mas tem que ser idiota. Já peidou na boca do cara? Fazendo. Meu Deus, eu nunca, gente. Passou um cheque em ti. Como é que tu reage? Gente, para. Para! Não vamos ser falso moralista. A gente tá propenso a acontecer. E se acontecer, porra, aconteceu. Aconteceu. Qual é? Finge que não aconteceu. Dá aquela limpadinha. Age normal. Olha, eu vou ser bem sincera. É difícil de acontecer comigo. Mas eu acho que se acontece, quando o cara age de forma mais natural, tipo, ai, porra, sujou aqui, vai lá limpar, não sei o que. Banho, pá. Ai, ótimo. Eu acho muito mais legal. É, eu acho mais tranquilo. E é mais fácil também, imagina se você finge que nada aconteceu, que negócio começa a escorrer. Nossa, subiu o alofó. Olha o cheiro, subiu. Tá ligado ao cheiro de Dark Room? Não sei, porque eu nunca fiz isso. Oi, oi, oi. A pessoa aqui dá a dica e aí depois se sai. Amor, tem cu que você não sabe do que ele é capaz, amor. Uou. Gente, você tá lá e olhou pra minha cara. Tem cu, querido. Olha, você toma vergonha na sua cara, bicha. A pessoa já quer um drink, quer, olha. Ela tá aqui, tira um drink. Tchau. Tatianis. Amor, tem cu que você não sabe. Não, não. Sabe por que ele fala isso? Porque ele me deu um consolo que tem 27 centímetros. Tira. Tira, eu sou ótima, amiga querida. E é da grosseira de uma latinha de cerveja. E eu ainda não usei. Mentira. Estava com cheiro estranho. Talvez. Mentira. Na verdade, você se confundiu. Aquilo era um instinto de incêndio. Aí você já deu uma... E ela me falou do meu cusinho, cara. Aí ele tem um fonego, mas eu não gosto. Gente, é uma punheta sobre cheiro. Isso, é um cus de silicone. O silicone é maravilhoso. Traqueia. Esses vídeos, se vocês têm, me chamelhore, cara. Caralho. Ai, bobagem. E todos os canais e as redes sociais deles estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Sigam. Me segue. Porque esse tem um sotaque muito gostoso. Segue eu, bem gostosinho. Eu prometo que vai ser uma delicinha, gente. Gabs, é um chofo. Deu vontade de levar pra casa e colocar no pé da cama. E pode levar. Pode levar. Olha isso. Chega ali, qualquer um come. Fato. Fiquei inteiro na cabeça. Fiquei só vagabunda. Olha quem tá aqui. É pra ser xingada mesmo. Oi, gente. Oi, gente. Que eu sou do Paranata. Ai, que veio alguém. Prazer, Guilherme. Prazer, eu sou o Henrique 100H, gente. Aê. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo, cara.